Casar, sem sofrer, nenhum gosto O 31 de junho, porque depois entra agosto Qual é o pior dia para casar, sem sofrer, nenhum gosto O 31 de junho, porque depois entra agosto Seja vivo ou solteira, ou até divorciado Casar é palavra de ordem, pois encontra o bem amado Seja velho, seja novo, não há idade para mais E quando isso acontece, todos pensam em casar Qual é o melhor dia? Qual é? Porquê? Seja vivo ou solteira, ou até divorciado Casar é palavra de ordem, quando se encontra o bem amado Seja velho, seja novo, não há idade para mais E quando isso acontece, todos pensam em casar Qual é o melhor dia? Qual é? Porquê? Boa aí, boa Já de boa Até para o ano, se Deus quiser Cá estarei, porque cá estão todos combinados Eu gosto de mamar Os peitos a carretir